O SOMOS CLUBISTAS foi conhecer o estádio Espanha do Jabaquara Atlético Clube. O clube fica praticamente na divisa de Santos com São Vicente e foi fundado em 1914 com o nome de Espanha, com H, sendo um dos membros fundadores da Federação Paulista de Futebol. O clube jogou a primeira divisão do Paulistão de 1927 a 1963. O estádio recebe apenas jogos do Jabaquara, incluindo a base, mas o Santos já jogou no local, que foi expandido na década de 1980 e 1990. A capacidade oficial é de 7.228 espectadores. O Santos jogou uma vez no estádio Espanha, em 1991. O grande nome da história do Jabaquara é o goleiro Gilmar dos Santos Neves, que jogou pelo clube na Juventude antes de ser negociado com o Corinthians. De acordo com o Almanac do Timão, do jornalista Celso Unzelte, o goleiro não era alvo do Corinthians na negociação. O Corinthians queria contratar o meia CCA, mas o Jabaquara envolveu o goleiro Gilmar na negociação. Depois disso, ele jogou pelo Santos e também foi campeão do mundo com a seleção brasileira. Uma vez em 1958, quando ainda defendia o Corinthians, e a outra em 1962, já pelo Santos. Por conta disso, o goleiro ganhou uma estátua bem na entrada do clube. Aqui do lado do estádio Espanha, tem o clube do Jabaquara e tem uma estátua de ninguém menos que Gilmar dos Santos Neves, com a camisa do Jabaquara. Tem a plaquinha, vou ler para vocês. Gilmar dos Santos Neves, estrela maior da constelação jabaquarense em um século de existência. Goleiro bicampeão mundial de futebol pela seleção brasileira. Passagem pelo clube de 1945 a 1951. Santos, 15 de novembro de 2014, foi quando eles inauguraram essa estátua.